Vou fechar, isto é apenas um pequeno enxerto daquilo que é este grande filme, esta grande trilogia e na semana que vem continuaremos a comentar a construção deste extraordinário filme. Até lá, vejam cinema. Um Homem Morto Um Homem Morto Um Homem Morto Já vai! 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 O que é que me aconselhou a doutora foi o professor do Miguel Lombardo, Dr. Julio Diniz. O que é que me aconselhou? Consultou-te através da caixa. Eu, francamente, não tenho grande ideia de... Eu não tenho problemas, portanto... Eu devia-lhe o favor de apagar o cigarro. Eu não tenho... Eu não gosto de respirar fome de tabaco. Tenha aí um cinzeiro para apagar o cigarro. Só estou perguntando. Não me diga mais. Porquê que tenho assim? Para as pessoas apagarem os cigarros, precisamente. Eu não sei se está bem apagar. O melhor é apagar bem. Por acaso... Deixe ver. Até aqui. Mas não sei se é este. O melhor é ver se é o seu e apagá-lo continuamente. Está apagado. Vamos então começar pelo princípio. A infância. O que é o Brasil? O que é o Brasil? O Brasil? O Brasil? O Brasil? O Brasil? O Brasil! Oi, sá! O que estava a dizer? O meu encontro entre uma mulher e um homem, Não tenho de ser uma chachada semântica. Tenho-me completamente a encontrar-me, como eu estou a encontrar-me, com esta senhora e comendo um hambúrguer ou alguma coisa qualquer. Não tenho de ser uma chachada do Camilo de Castelo Branco ou do Camilo de Oliveira. Certo? Certo? Não vou poder responder às vezes, não é? Ok, ok. Estamos satiados. Bom, e foi o Portugal ao catifado, com Elvis Ramalho, um gajo do... Até a próxima. No próximo programa teremos também cenas tipo um cão a cagar na cabacinha do careca, um tipo que vive dentro de uma máquina de lavar, um gatinho com dois submarinos. Ah, e também na grande reportagem vamos ter um gajo que se casou com uma mesa de matrícula. E outras coisas, muito mais. Eu, Vieira, quero cobrir o Portugal. Obrigado. O português da felicidade total e o prazer total. Eu sinto-me bem. Eu cobrir. É... Na caminhada do mundo, sempre, sempre, sempre. Vou pegar lá o catifado. Um país na vanguarda dos outros países. 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 Um país na vanguarda dos outros países.